Oi, olá, olá, modinha, bancas Canindé, 65 reais apenas, e esse tamanho único, o último, que tem essa saia aqui, transparente, é 50 reais. Short saia com cropped, os três short saia com cropped, vestido até G2, deixa eu ver atrás, atrás ele é shortinho, luzinha discreta, o cropped, e na frente o cropped com short saia. Vai ter mais cores, olha, vai ter no preto, no branco, no pink. Muito fofo, né? Esse daqui tá lindo, em Lurex, agora pras festas. Também vai ter um vestidinho vazado, esse já é tamanho único. Vai ter uns conjuntinhos também de tubinho com bolerinho por cima. 65 reais, até o G2. Cartãozinho, queridas seguidoras, assistam um pouquinho dos anúncios, alguns, não precisa ser todos, tá? Alguns anúncios já me ajudam, se inscreva no canal, dê like. Se puder, comente, comente qualquer coisa, uma florzinha, um coraçãozinho, já me ajuda a ter engajamento, pra mim chegar a um milhão de seguidoras com um milhão de vídeos para vocês. Estou na plena mulher. As roupas vestem muito bem, que eu tenho vários looks dessa loja. Beijos, até o próximo!